Música Descendo a serra, jogando uma bola, com alma e paixão Três cores na faixa, alegria do povo, é o seu campeão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo, no campo de ação Na vitória ou derrota, a disputa com luta e o abraço de irmão Descendo a serra, jogando uma bola, com alma e paixão Três cores na faixa, alegria do povo, é o seu campeão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo, no campo de ação Na vitória ou derrota, a disputa com luta e o abraço de irmão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte, com o seu tremendão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte, com o seu tremendão Descendo a serra, jogando uma bola, com alma e paixão Três cores na faixa, alegria do povo, é o seu campeão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo, no campo de ação Na vitória ou derrota, a disputa com luta e o abraço de irmão Descendo a serra, jogando uma bola, com alma e paixão Três cores na faixa, alegria do povo, é o seu campeão Em casa ou distante, o ardor é o mesmo, no campo de ação Na vitória ou derrota, a disputa com luta e o abraço de irmão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte, com o seu tremendão Somos Itabaiana, cidade celeiro Que vibra no esporte, com o seu tremendão Somos Itabaiana, cidade celeiro Somos Itabaiana Somos Itabaiana, cidade celeiro